Com motor de arranque em velocidade sônica Sigo mais potente até que uma loma atômica Quem manda asfalto de borracha quente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração Começando o Raio X Garagem Semana passada não teve Então estamos vindo com as matérias da última semana E dessa juntos aqui E vamos falar que é um agradecimento de Mitsubishi Motors E também vamos agradecer os pilotos e equipe High Speed Vamos agradecer os pilotos High Speed agora no mês de março Começando pelo kart Temos o Gustavo Ariel O Alberto Otazu A Gabriela Moraes O Gabriel Moraes E o Luiz Casarré Na Fórmula 1600 Temos o Ricardo Hague O Marcos Pimentel E o Bruno Leme Já na Fórmula V Temos o Cristiano Denardi E o Augusto Santin Já no Marcos Já no Marcos Temos o Ale Pepe E o Giovanni Almeida Na Old Stock Temos o Rafael Lopes E o Rodrigo Elau Na Stock Light Temos o Gabriel Lusquinhos Agradecer também as equipes High Speed Temos a Na Fórmula V Temos a F Promo Racing Temos a Alfia Da Fórmula 1600 Temos a Beto Preparações Da Old Stock A Fórmula For Fun Da Fórmula 1600 E o Juca Motors Da Fórmula 1600 E você Quer ser um piloto Ou uma equipe High Speed Entre em contato aqui Que vamos dar um jeito De você aparecer Aqui no Portal High Speed Vamos aí pro estúdio Esses foram os pilotos E a equipe High Speed E vamos ver o que teremos No programa de hoje No programa de hoje Apresentação CRV 2018 Highlights Fórmula E Punta de Leste Papo de Padoque Bruno Furlan Lá da Fórmula 1600 6 horas de kart Com Luiz Cazarré Teste da Kawasaki 300 ABS Entrega Da moto De Emerson Fitch Fique agora Com o programa A X Garaz E sempre lembrando Curta, compartilhe Comente Todos os nossos programas E já vamos Para a primeira matéria Que é a apresentação Lá do CRV Novo 2018 Ronda Novo Honda CRV Estreia no Brasil Completamente Renovado Com estilo Empolgante Nova Motorização E mais Tecnologia Quinta geração Do SUV Traz a primeira Com motorização Turbo Modelo Mais completo Construção Refinada A Honda Apresenta No mercado Brasileiro O novo CRV Completamente Renovado Em sua Quinta geração O utilitário Esportivo Mais vendido Nos Estados Unidos Nos últimos 20 anos Apresenta Um novo Estilo Mais Osado E sofisticado Interior Mais espaçoso Versátil Com qualidade Premium Além do Primeiro Motor Turbo Da história Do veículo Juntam-se As novidades Um conjunto De itens Inéditos E tecnologia Para melhorar A conectividade Conforto E conveniência O modelo Que chega Ao mercado No início De abril Importado Dos Estados Unidos Será disponibilizado Em uma versão Única A Turing Que agrega O máximo De certificação E traz Equipamentos Inéditos Ao SUV Desenvolvido Na mesma Plataforma Do Accord E Civic Geração 10 Mas com Arquitetura Inédita O novo CRV Traz como Alvo Oferecer Os mais Altos Níveis De qualidade E refinamento De rodagem Em sua Categoria Incluindo A maior Precisão De direção Conforto E silêncio A bordo Utilizando Utilizando Da estrutura Da carroceria Advancer Compartibility Energy A ACE Da próxima Geração O novo CRV Alcançou Nos Estados Unidos As mais Altas Classificações Quanto a Segurança Em colisões O design Inédito Do Honda CRV Mostra Um novo Caminho Com a Atitude Agressiva Graças A elementos Mais salientes Faróis Estilizados Agressivamente Cercados Por um Conjunto De luzes De rodagens De una Em LED Em forma De asa Em todos Os modelos E para Lamas Largos E musculosos Ao longo Do capô Maior Distância Entre-eixo Curto Balanço Traseiro E novas Saídas Duplas De escape Dão ao novo CRV Uma aparência Ainda mais Sofisticada E atlética O CRV Túnem Estará disponível Em todas As concessionárias Rondas O modelo Possui Garantia De 3 anos Sem limite De quilometragem O preço Sugerido Do CRV Turing É de R$ 179.900 RCP Racing Venha visitar Nosso showroom Conheça Todos Nossos Produtos Macacões Sapatilhas Luvas Camisetas Jaquetas E muito Mais Estamos Presentes Com a loja Nos regionais Do sul Sudeste E centro Oeste Pode vir No nosso showroom No nosso site RCP Racing Ponto com Ou pelo Facebook Ricardo Pinto Nosso Whats É 11 98259 6173 RCP Racing É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida E reina minha jovem L200 Triton Sport Tradição e tecnologia Andou, comprou O carro ficou muito legal Ele cresceu em proporções Ficou um pouco mais rápido Pela motorização Ganhou uns cavalinhos a mais Mas é um carro muito bonito E hoje é o grande da categoria deles Lá na Honda E vamos pegar um pouquinho de praia agora Vamos lá para a Punta de Leste Corrida da Fórmula E Que teve uma boa disputa de Lucas de Graça Vamos aí Verne resiste a sequência de ataques de De Graça E vence o EP de Punta de Leste E dispara na liderança do campeonato A briga pela vitória do EP de Punta de Leste Ficou o mesmo entre Jean-Erik Verne E Lucas de Graça O último campeão e o atual líder do campeonato Com muito a perder Verne segurou todos os ataques Que lhe foram apresentados E venceu quase de forma heróica As posições definidas pelo treino classificatório Mudaram completamente o grid em cima da hora Com Jean-Erik Verne partindo da liderança A Fórmula E corria um sério risco De ver o campeonato começar a se desenhar A favor do francês da Tech-T Logo após largar Verne precisou se defender de Lucas de Graça Algo que fez muito bem Ainda na primeira volta No entanto Nick Heidfeld Teve problemas e encostou seu carro na curva 6 Bandeira amarela localizada Mas no resto da pista O pega continuava A briga pela sétima colocação Sam Bird passou o Sebastian Boemi Mas o suíço respondeu com um X Dada a dificuldade para extrair a Mahindra de Heidfeld Os comissários decretaram A entrada do Safety Car no fim da quarta volta Mesmo após a ordem Mário Engel passou o Bird Na sequência Bird voltou a tomar a posição dele E também passou Andrela Torres Que despencou com claros problemas no carro O Safety Car Ficou por 3 giros na pista Mas a bandeira estava verde A partir da sexta volta Vencedores do Fan Booster Foram anunciados pouco depois Félix Rosenquist Daniel Abate E Boemi Na décima segunda volta Quem começou a ter problemas foi Boemi Lento na pista O piloto da Renault Tentava brigar com o carro Que não respondia Aparentemente com uma suspensão quebrada Após a traseirada no muro E teve de ir para os voques Muito antes da metade da corrida Trocou o carro E se colocou em posição extremamente complicada Para o resto da prova Nelsinho Piquet também se viu Às voltas de um problema Após um começo encorajador E teve de mudar o carro Nas primeiras colocações Foram pouquíssimas atividades Verne se mantinha Meio segundo em vantagem de de graça Enquanto Alex Lin Daniel Abate E Oliver Turn Mantiam os cinco primeiros lugares Atrás Birdiedou a posição de Boemi Rosenquist Depois de largar bem atrás Aparecia na oitava colocação Outros dois pilotos Adiantaram a parada Eduardo Mortara Que tem mostrado ser excelente Em controle de energia Trocou o carro Na décima sexta volta Loterri foi logo em seguinte Quase todo o resto Na volta dezenove Apenas José Maria Lopes E Jerônimo de Ambrosio Continuaram mais um giro Nicolas Prost Resistiu duas voltas Verne voltou ainda na frente Mais instantes depois de graça Atacou Quase passou Mas traseirou E precisou segurar ferozmente Para não deixar o carro no muro Verne escapou E abriu um pequeno espaço Para respirar Quem se deu o melhor nos vox Foi Sam Bird Que ganhou as posições de Turve, Abate e Lin O companheiro Aliás Os dois pilotos da DS Verne foram liberados Quase ao mesmo tempo Nessa mesma toada Quem se deu o pior Foi Abate O piloto da Audi Teve que voltar ao pitlane Duas voltas mais tarde Para apertar o cinto de segurança Que havia ficado frouxo Na frente De graça Seguia loucamente Buscando um espaço Para tentar alcançar Verne A Audi Era visivelmente Mais rápida Mas Verne Conseguiu segurar Cada uma das investidas Tanto que Bird Foi encostando Dando impressão De que caso Um dos dois errasse Podia tomar proveito Mas nada disso aconteceu Primeiros a parar Boemi e Piquet Abandonaram Nas últimas voltas Sem energia Se os três primeiros Fugiam Evans tomou A quarta colocação De Rosenquist Seria a única alteração Da prova Verne venceu Com de graça Em segundo E Bird No pódio Lucas tomou Uma penalização De 40 mil reais Por não uso De uma cueca Especial Antifogo A categoria Volta Em pouco mais De um mês No dia 14 De abril Com o debut Do EP de Roma Essa foi a Fórmula E Fórmula V Essa é a verdadeira Categoria Escola Brasileira Dando toda a base Para nossos pilotos Poderem fazer Voos mais altos Um corpo técnico Cheveado Por Wilson Fittipaldi Vem aprender E fazer parte Dessa família Informações É Promoracing 11 98 253 0994 Para saber mais Sobre a Fórmula V Acesse www.fvee.com.br Fórmula V Uma corrida de tirar o fôlego E muito eletrizante Muita disputa Agora só aguardar a próxima etapa O segundo lugar do Lucas veio aí E vamos ver como vai ser esse crescimento Durante o ano a equipe da Audi E já vamos lá para o papo de paddock Com o Bruno Leme Bruno Furlan Leme Vai ver Bruno Furlan mais cedo Lá da equipe Alfia da Fórmula 1600 Vamos aí Fala galera, eu estou aqui com o Bruno Leme Campeão 2017 aqui da Fórmula 1600 Vem para tentar segurar seu título e fazer o bicampeonato da categoria Mas vamos falar um pouquinho fora da casinha Não vamos falar só de 1600 Queria que você contasse um pouco da sua história no automobilismo Como você começou Bruno, de onde veio essa paixão? Eu sempre gostei de carro, de moto, de velocidade E a gente tem oficina há muito tempo Vai ter oficina há quase 30 anos E aí surgiu a oportunidade na época da Fórmula V Há 5, 6 anos atrás E até então nunca tinha andado de nada Comecei na Fórmula V E a gente montou o carro nosso na oficina Acostumado com o carro de rua normal Montamos o nosso primeiro carro E fomos aprendendo Aprendendo a fazer carro de corrida E aprendendo a pilotar também E estamos aí hoje Pegamos gosto do negócio Temos uma equipe aí com alguns carros E é isso aí Uma corrida inesquecível nesse tempo todo Desde a V que você começou Qual que é a sua corrida mais inesquecível O que você mais brigou Ou foi a vitória mais difícil Qual que foi? Ah cara, esse ano em 2017 A gente teve um ano muito bom Com várias disputas É duro você falar uma Que é inesquecível Talvez tenha sido a primeira vitória na chuva Uma corrida mais difícil Eu até então não tenho muita bagagem E vim aprendendo Meio que na marra E talvez tenha sido uma corrida na chuva Que teve esse ano Que foi uma corrida bem difícil Que eu consigo a vitória Mas todas tem um gostinho especial E campeonato aí começando Você já teve um segundo lugar Já na primeira corrida Vai dividir esse ano o carro Com outro parceiro Não vai andar sozinho É isso que eu entendi Ou não? Esse ano de 2018 A gente vai dividir o carro Eu e o Gustavo favoreto Vamos fazer uma dupla aí Ele já é um piloto experiente De outras categorias Está começando agora na Fórmula Fez a primeira corrida dele de Fórmula Agora em dezembro Foi bem E vai estrear esse ano 2018 O campeonato comigo Vamos fazer uma parceria Lembrando que você não é só piloto Hoje você coordena a equipe Junto com o seu pai E hoje quantos carros tem na tua equipe? Hoje a gente está com oito carros Oito carros Quando começou Eu tenho o Ceará Que é o amigo, parceiro E se tornou preparador Que funcionário do meu pai Há mais de 20 anos Que até então só mexia com os carros de U E começou a fazer o meu carro E aí do meio do ano pra cá Entrou bastante carro pra equipe Hoje ele só pica nisso Então hoje ele é responsável Só pela preparação dos carros E eu, ele Junto com o meu pai A gente coordena isso daí Então O cara tem o carro dele em casa Que eu sei que tem muita gente Que comprou o carro E guardou na garagem Eles mesmo cuidavam Mas já vi que tem gente querendo equipes Onde ele te encontra Como ele entra em contato com você Pra poder trazer o carro dele Pra sua equipe poder cuidar É, pode nos procurar aqui na pista Ou tem um contato nosso Pelo site da Alfia Que é www.alfia.com.br E entrar em contato com a gente A gente conversa Tá vendo galera? Tá fácil hoje pra correr Você vir numa categoria legal Uma categoria Fórmula Parece pequenininho Mas não é É muito rápido Bruno Furlan Aqui no Portal High Speed Fala galera Eu tô aqui com Gustavo Favoreto Gustavo Favoreto Piloto da Fórmula 1600 Fala Gustavo Me conta como você começou No automobilismo De onde vem essa paixão toda? Ah, comecei Há muitos anos atrás já Vendo meu tio correr E eu já andei de várias categorias De kart De turismo na terra Turismo no asfalto É E agora Ano passado O Bruno me convidou Pra fazer uma Uma corrida aqui A última do ano E esse ano a gente fechou aí Pra fazer o ano inteiro Juntos o campeonato aí Tá certo Me fala uma coisa Uma corrida que você guarda na memória Fala Essa foi difícil Mas eu cheguei lá Ou essa eu larguei do fundo Cheguei em sexto Mas foi uma corrida daquelas Ai Nossa De momento agora não Mas eu acho que Uma das mais importantes É O meu título paulista Que na verdade Era a primeira vez Que eu tava andando Interlagos De marcas Que foi em 2015 E eu acabei Consagrando esse campeão paulista Então talvez seja Uma das mais importantes Que eu tenha guardado E vem cá O que esperamos Desse ano de 2018 Aqui Você com essa parceria Com o campeão Você que já vem De um campeonato Alguns anos atrás E Um segundo lugar Que quase foi primeiro É Então A responsabilidade é grande Porque Queira ou não queira O Bruno ficou campeão É um piloto que sempre Tá brigando pela ponta Ele me convidou Então queira ou não queira É uma responsabilidade Ele pegou um segundo lugar Agora na primeira bateria E Agora Daqui a pouco Vai ser a minha E vamos tentar aí Fazer Igual Ou melhor Se Deus quiser Tá certo Quer agradecer Teus apoiadores É Eu gostaria de agradecer Os patrocinadores O próprio Bruno O pai dele A equipe Alfia Que me Cendeu a A oportunidade De estar participando Né E todos os meus patrocinadores Que sempre estiveram Junto comigo aí Entendeu Eu gostaria de agradecer Todo mundo E primeiramente A Deus E a minha família Rede social O pessoal te encontrar Tem Tem É Gustavo O favorito É Gustavo Favoreto 20 no Instagram E o Facebook É só Gustavo Favoreto Certo Gustavo Favoreto Aqui no portal High Speed Sprint Race Se você quer correr Numa categoria nacional Com equipe única Carros iguais Todos os últimos modelos Câmbio sequencial Motor V6 Vem andar na Sprint Race Entre em contato pelo site Fale com o Thiago Marques Na Sprint Race É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida L200 Triton Sport Tradição E tecnologia Andou Comprou Muito legal esse papo de paddock E já vamos direto também para 6 horas de cátula com o Luiz Cazarré Oi galera do High Speed TV Prazer estar aqui novamente com vocês Hoje eu vou falar rapidamente sobre o que aconteceu nas 6 horas de cátula na Granja Viana No final de semana passado, dia 17, no sábado Uma corrida muito interessante Foi a abertura da Copa de Endurance Granja Viana Que vai ter 3 provas no KGV e 3 provas em Interlagos também ao longo do ano Contando aí inclusive para o ranking paulista de Endurance Estivemos lá em Fórmula Kart Com 5 karts na pista 12 pilotos se não me engano Foi uma corrida muito boa, muito interessante Um traçado diferente A primeira vez que eu corri com a opção De você fazer lá em cima Pelo coqueiro ou por fora pela inclinada Então isso criou um atrativo a mais Mais um ponto de estratégia aí para as equipes definirem por onde iriam andar Com essas duas opções de traçado Um outro ponto que pegou muito forte foi o calor Muito, muito quente mesmo Um solzão na cabeça 34 graus o dia inteiro Ainda por cima eu estava no meio de uma gripe Foi para mim particularmente Foi fisicamente muito desgastante Mas acabou correndo tudo super bem para a gente Conseguimos com a Fórmula Kart Fazer P1 e P3 Entre os nossos 5 karts Os outros ficaram um pouquinho mais atrás Mas um trabalho estratégico muito legal Muito bem feito Pela nossa direção de equipe Então conseguimos aí com os 5 karts Nos posicionar bem durante a prova toda Empurrando os karts que estavam melhor Qualificados mais para frente E acabou trazendo um resultado muito bom Essa semana Nós vamos no próximo final de semana Lá para Birigui Vai ter a abertura lá do kartódromo de Birigui O Speed Park Vai ter também um endurance lá de 6 horas A nossa previsão é de que seja uma prova também Bastante dura, bastante difícil pelo calor Se aqui em São Paulo está quente Imagina lá na interiorzão como é que vai estar Mas vai ser um novo desafio aí Com certeza nós vamos lutar bastante Estamos indo com 4 karts da F-Kart 10 pilotos na pista Então novamente vamos aí lutar Pelas melhores posições É um prazer enorme sempre estar aqui No High Speed TV Contando para vocês o que está acontecendo Semana que vem eu conto como é que foi em Birigui Um abraço a todos Muito obrigado RCP Racing Venha visitar nosso showroom Conheça todos os nossos produtos Macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste Pode vir no nosso showroom No nosso site RCP Racing Ou pelo Facebook Ricardo Pinto Nosso Whats é 11-98259-6173 RCP Racing É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Sou caipira L200 Triton Sport Tradição e tecnologia Andou, comprou Luiz explicou aí muito bem como é que foi a prova dele Muito legal Obrigado aí ao nosso piloto Luiz Cazarré E já vamos pular direto aqui também para o teste da Kawasaki Ninja 300 ABS Fala galera, Ronaldo Arrigue do Moto IGP mais uma vez aqui para o portal Hikespeed Brasil Em hikespeedbrasil.com.br E olha só o brinquedinho que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês hoje É isso aí Estamos aqui com uma máquina com o DNA Ninja Uma Kawasaki Ninja 300 Essa daqui é uma versão especial Uma versão Kawasaki Ninja 300 ABS Ela tem alguns diferenciais com relação ao modelo de linha convencional A começar pelo grafismo A gente vê aqui que as faixas, as cores A pintura dela é diferente A gente tem ainda outras duas opções de cores Uma remete à moto campeã do Mundial de Superbike Lá com o Jonathan Ray Aliás, o cara acelera muito lá no Mundial É o homem a ser batido Ela vem com grafismo preto e verde E tem também a moto que é comemorativa A que eles utilizam nos testes de inverno lá na Europa Também no Mundial de Superbike Na equipe oficial KRT Kawasaki Racing Team Que é uma moto toda preta, fosco Exatamente no mesmo grafismo que eles utilizam lá no Mundial de Superbike Nesse modelo aqui, o que a gente tem de diferente? Além do ABS, que em matéria de segurança A gente não precisa falar nada Ele realmente se paga por si só Ela traz ainda, como diferencial Os sliders laterais Para a proteção do quadro E ela tem um pneu traseiro mais largo O pneu traseiro dela é 150 E o pneu original da versão sem ABS É 140 Então você tem um pneu um pouco mais gordinho Daquela encorpada Você olha para a motocicleta Ela dá aquela crescida O que é interessante nessa máquina? Ela agora tem 296 centímetros cúbicos de cilindrada real Então essa cilindrada Ela tirou um pouco daquela letargia do modelo anterior Do moteiro com 250 centímetros cúbicos Que tinha quase 250 centímetros cúbicos Que ele se assemelhava um pouco a um motor dois tempos De uma moto com motor pequeno Entre 125 e 135, 150 cc Com dois tempos Ou seja, era um motor que só trabalhava em alta Você não tinha torque em baixa para sair Essa versão aqui com 300 centímetros cúbicos Ela corrigiu um pouco isso Então você agora Trabalhando bem o câmbio Você tem uma moto sempre na mão E um motor sempre pronto Para as respostas a partir do momento Que você está usando a mão direita aqui No acelerador Bicilíndrico paralelo Ele tem aí uma faixa de giros útil Se você for utilizar ela, por exemplo, num track day Você vai ter que trabalhar aí entre 10 mil e 11 mil RPM Por quê? Porque é a faixa de trabalho desse motor Se você for trabalhar ali dentro da faixa de torque E de potência Então ela tem a potência máxima dela De 2,8 kgf por metro Já em 10 mil RPM E a potência dela de 39 cavalos É a mesma potência da versão ABS Para a versão que vem sem ABS Os 39 cavalos eles vão aparecer a 11 mil RPM Então você vai trabalhar aí com mil RPM Entre o que você tem de faixa útil de giro Para você manter ela embalada Então é uma motocicleta que tem 6 marchas E você sabendo trabalhar o câmbio Você vai ter uma motocicleta muito, muito, muito divertida Ela é DNA Ninja Então isso daqui não está aqui só para vender a máquina não Isso daqui está aqui Porque realmente ela é baseada nas motocicletas grandes da marca Que tem aí o DNA Ninja Então não é para menos que você vê essa máquina Em uma quantidade enorme de campeonatos de moto velocidade Nas categorias de base Inclusive aqui no Brasil A gente teve aí o Superbike Brasil Uma categoria exclusiva só com essas máquinas Claro que se você for comprar uma motocicleta dessa Pensando no que você vai fazer Um campeonato, participar de um campeonato Aí não compensa você comprar a versão ABS Primeiro que você não vai precisar do ABS Para participar aqui na pista Aqui no Autódromo de Interlagos Como a gente está acostumado a ver Mas você vai comprar a versão sem o ABS Mas até no Mundial de Superbike A gente tem a categoria de acesso Com as motos aí As Kawasaki Ninja 300 E ainda outras duas marcas Também com motocicletas de cilindrada e estilo parecido Ou seja Isso aqui é uma baita de uma escola Para quem quer aprender a realmente Tirar tudo o que o equipamento pode oferecer Na rua ela chama bastante atenção Vários lugares onde eu parei Que acabo me posicionando com a motocicleta O pessoal quer saber Que moto é essa? Essa é uma 600? Ah, essa é o que? Essa é uma 500? Eu falo não É uma 300 Eu falo Nossa, 300? Exatamente É uma motocicleta de 300 centímetros cúbicos de cilindrada Mas com um porte fenomenal E aquele negócio Se você vai fazer uma viagem Por incrível que pareça Ela não te cansa muito O seu triângulo ergonômetro Que vai aqui da pedaleira para o banco Até o guidão Ele te deixa em uma posição relativamente confortável Eu não vou falar que ela é totalmente confortável Porque você fica um pouquinho carregado na roda dianteira Apesar de isso não ser algo em demérito nenhum da motocicleta Porque faz parte do estilo dela E do DNA Racing que ela possui Ainda falando do ABS Ela possui freio a disco na roda dianteira e traseira E os dois freios a disco Eles tem os recortes Que remetem aí a uma margarida A gente chama de freio a disco em formato margarida E eles são perfurados Tudo isso ajuda a dissipar melhor o calor No momento da frenagem E além do freio a disco ser em formato margarida E perfurado Um detalhe a parte É que pelo peso da máquina Essa daqui Que é a versão com ABS Ela é um pouquinho mais pesada Então ela tem ali Um freio a disco só dianteiro E isso não faz diferença nenhuma Para a utilização civil dessa máquina Inclusive nas pistas Eles também adequam ela Para que ela continue com o freio a disco dianteiro Um só dianteiro e um só traseiro Tá falando de peso Essa daqui com ABS Mais os acessórios que ela tem O slider e o pneu traseiro maior Ela teve um acréscimo aí no peso Então ela tem 179 quilos A versão normal tem 172 O que que muda isso? Não muda muita coisa Dinamicamente na motocicleta Para fazer a utilização no trânsito Não vai modificar muita coisa Você vai sentir um pouquinho mais de diferença Às vezes na mudança de trajetória Mas é algo muito sutil Muito sensível Para aqueles pilotos que realmente Conhecem bastante o equipamento Que vão sentir um pouquinho dessa diferença O que é interessante nessa moto Ela vem tão bem ajustada de fábrica Que apesar dela não ter regulagem Na suspensão dianteira E nem regulagem do hidráulico Na suspensão traseira Ela é bastante firminha Ela realmente tem esse DNA Mais racing da Kawasaki E isso é bastante gostoso É muito bacana de tocar essa máquina É gratificante A moto é muito divertida Eu estou falando por experiência própria É muito legal essa moto de pilotar Na traseira Se você for andar com garupa Vai fazer uma viagem um pouco mais longa Você tem 5 regulagens na pré-carga da mola Então você consegue dar uma endurecida a mais Na suspensão traseira A partir da pré-carga da mola O amortecedor ele continua sendo Um amortecedor a gás Mas é um amortecedor que não possui Regulagem da parte hidráulica dele De avanço e retorno E nem a suspensão dianteira Ok? O painel da máquina Parece um painel de uma motocicleta Com muito mais cilindrada A partir aí de 600 centímetros cúbicos Por quê? Esse painel ele tem os displays Que trazem as informações para você De hora, combustível e velocidade Além dos trips O odômetro total e dois odômetros parciais Tudo isso é digital E você tem ainda o conta giro dela Analógico Ele é um conta giro de 180 graus Então você vai lá de 0 até 15 mil RPM Lembrando que a faixa útil de giro desse motor É entre 10 e 11 mil RPM Qualquer coisa a partir disso Você está desperdiçando um pouquinho De giros aí De giros e até talvez De combustível A moto é esperta A moto vai bem no trânsito Mudança bem de trajetória dela Mudança de trajetória dela Desculpa Ela vai muito bem Porque ela é bastante leve E como eu havia dito no começo Se a sua intenção É comprar a moto Para inserir nela Uma carenagem de pista E você ir participar dos campeonatos possíveis e imagináveis Que comportam essa máquina aqui Então você parte para a versão sem ABS Por quê? Porque você vai economizar Eita 19,990 A versão sem ABS Essa versão aqui Nessas duas opções de cores que eu falei Que remete a moto do campeonato mundial de superbike Com grafismo verde Ou a moto do campeonato mundial de superbike Com grafismo preto Que é a moto de teste Nos testes de inverno deles lá na Europa Está 22,990 Lembrando que esses dois valores São sem frete Então vai partir desse preço aí E o frete vai estar incorporado A partir do local onde você for comprar Da concessionária Onde você está adquirindo a máquina O Ronco dela é bem bacaninha Se você tiver a possibilidade De colocar um escapamento esportivo E um ronco Eu garanto que ela está bem espertinho o Ronco Porque por ser um bicilíndrico paralelo E bem espertinho Ele é um motor bem gostoso de trabalhar Faixa de giros dele É bem alta É um motor agudo Então é bem interessante Com relação as cores que eu falei para você Esse modelo aqui Essa cor você já não vai encontrar mais nas concessionárias Você vai encontrar o Lime Green Que é a cor da Kawasaki de competição Que ela foi campeã aí No mundial de superbike com o Jonathan Ray E vai encontrar também a Flat Ebony Que é a motocicleta preto fosco Ali remetendo a motocicleta de superbike A Kawasaki ZX10R Que eles utilizam no mundial de superbike Também o Jonathan Ray Como o Tom Sykes Os dois utilizam essa motocicleta Para os testes de inverno lá na Europa Beleza? Da minha parte A motocicleta está mais do que aprovada Ela é fantástica Tem realmente o DNA Racing Da Kawasaki E se você comprar E souber utilizar Eu tenho certeza Que assim como eu Você vai se divertir Isso aí pessoal Foi mais uma apresentação aqui Ronaldo Arrigue do Moto IGP Agora aqui também No portal High Speed Brasil Curtiu? Então realmente Dá o seu like aí para a gente Para a gente continuar fazendo esse trabalho Para vocês Curta, compartilhe, comenta Manda a sua mensagem para a gente A gente fica muito feliz Em saber que a gente está agradando A vocês aí Com o trabalho que a gente desenvolve Tá ok? Então não esqueçam Arroba Moto IGP No Twitter e no Instagram E facebook.com Barra Moto IGP Você me encontra lá também Além daqui do portal High Speed Brasil Valeu? E agora vamos rodar de moto aí Valeu! E agora vamos rodar de moto Fórmula V Essa é a verdadeira categoria escola brasileira Dando toda a base para nossos pilotos Poderem fazer voos mais altos Um corpo técnico chefeado por Wilson Fittipaldi Vem aprender e fazer parte dessa família Informações é From Racing 11982530994 Para saber mais sobre a Fórmula V Acesse www.fvee.com.br Acesse www.fvee.com.br Acesse www.fvee.com.br Muito legal Uma moto demais aí Feita pelo Ronaldo Arrigue Em conjunto aqui O Moto IGP E o portal High Speed Parabéns A Ninja E também Parabéns aí O Ronaldo Ficou muito legal Essa matéria E no último sábado Tendo o Lollapalooza Aqui em Terlacos Eu estava aqui E nosso querido Matheus Furlan Foi lá fazer A entrega Da primeira moto Do Emerson Que foi restaurada aí E muito choro aí De Emerson Fittipaldi Vamos ver como é que foi Olá galera Do portal High Speed Estamos aqui na zona sul De São Paulo Na Legendary Motors Onde daqui a pouco Emerson Fittipaldi Vai receber um grande presente E você acompanha Todos os melhores momentos A partir de agora Aqui no High Speed Brasil No fundo do capacete Um ponto afora instante Tudo passa o teu rápido Uma vida Pura solidão E a missão Vencer o tempo Conécto, boxe O cavaleiro errante Em cima de um cavalo Teneitria que sente A matura do tempo presente Mais heróis Mais demais Sem o perpente E desafio Do meio frio Da fria ilusão E a missão Vencer o tempo E a missão Vencer o tempo O tempo Vencer o tempo Como é possível Como é sonoro Em um só instante A frente E o horizonte E o traice Sem mais Nem menos Só os demais Desafio do herói Ser mais veloz Que a relação Desnace o tempo No mundo paralelo De motores Foram os valores Bateia Reta Encelera Pra alcançar a meta E a vitória é tudo O resto não é nada A vitória é tudo A história nos aguarda A vitória é tudo O resto não é nada Não é nada Não A luz pra doar Trindadas ao chão Lentando na borboleta Força Quarenta motores Pra pensar Milésimo de segredo Pra chegar A vitória é tudo O resto não é nada A vitória é tudo A história nos aguarda A vitória é tudo O resto não é nada Não é nada O tempo Vencido o tempo Conhece meu Começou Naro Nusa instante A frente Do horizonte Me traz Sem maré Temo Sol se vai O tempo Terceiro Corre em cima e o nome é sonoro É um só instante A frente e o horizonte E atrás sem mais tem menos Só se vai Galera, estamos aqui com o Emerson Fittipaldi É muita emoção nesse momento Emerson extremamente emocionado Emerson, primeiramente eu queria que você falasse Da emoção de rever Essa moto, de tudo que Passou na sua carreira O que passa pela mente o filme Eu acho que é muito bacana ver a moto E quando eu vi o Bird Clemente aqui Falando do meu passado Da minha história E eu lembro, fiquei muito emocionado Quando minha mãe me colocava No barranco, na Curva do S Falava, você não sai daqui E eu ficava assistindo o Bird, meu irmão O Luiz Pereira Bueno Todos, o Jaime Silva Todos que fizeram a história do automobilismo brasileiro Meu ídios, o Chico Lande também E pra mim é emocionante estar aqui E ter essa memória do Bird Como você bem frisou agora há pouco É a primeira vez que o Brasil está sem um piloto Na Fórmula 1 Mas eu não vou falar desse detalhe Eu quero que você fale dos meninos Eu quero que você fale dos seus netos De como que você vê a carreira deles Se eles estão traçando o caminho correto Como é que você vê? Eu vejo o Pietro Andou ontem em Indianapolis Andou muito rápido no misto Tudo que ele andou Ele está andando muito rápido E ele correndo as 500 milhas Vai ser um marco pra família Vai ser o terceiro futebol da Correlá O Cristian chegou em segundo E agora vamos ver o Pietro É um desafio pra ele Ele está bem preparado psicologicamente Fisicamente E o Enzo também Lá na Academia Ferrari Na Fórmula 4 com a Prema Está indo muito bem Tem também o Pedro Piquet Então vamos ver se essa turma Chega logo a Fórmula 1 É esperança nossa O campeonato mundial de Fórmula 1 Está começando agora Muita tecnologia embargada Você como uma lenda do automobilismo Como que você vê toda essa tecnologia no carro E o piloto ainda se faz importante? A tecnologia é um mundo moderno O desafio que eles têm num volante Pra regular o carro Pra acertar pra cada curva É muito difícil O carro é muito mais estável Com muito mais aderência Mas é um desafio diferente A mente trabalhando com o acerto do carro E guiando no limite Então na hora que larga um grande prêmio Quem faz ganhar ou perder o grande prêmio É o piloto Muito obrigado, Emerson E parabéns pelo presente Obrigado, obrigado Galera, estamos aqui em São Paulo Um evento lendário pra Emerson Futebol De ao meu lado, Paulo Paulo Primeiramente, parabéns pela iniciativa É única, é ímpar Mas eu quero saber Da onde surgiu essa iniciativa, Paulo Na verdade, eu fui incumbido De buscar o Copersucar FD003 Pra gente começar uma restauração nele Pra usar em eventos Pra poder contar a história do Fórmula 1 brasileiro E quando nós fomos buscar o Copersucar Nós vimos a moto, a Bultaco Aí eu tive a ideia de roubar a moto O nome é feio, né Mas nós roubamos a moto Com o apoio do Yousef Ele não fez sozinho Ele já teve o apoio de mais uma pessoa Você é meu cúmplice E nós roubamos a moto Ele não faz nem ideia E nós restauramos essa moto Por seis meses Zevi, é isso? Seis meses Restauramos a moto inteira Tava com o motor travado e tal E fizemos a moto zero quilômetro Exatamente como ela era na época Essa moto Ele ganhou essa moto Ele comprou essa moto Qual que é a história desse equipamento? Em 1972 Quem ganhasse o campeonato mundial de Fórmula 1 Ganhava essa moto Era um presente do Mr. Bultaco Que era o fabricante da moto Essa moto espanhola Essa é uma 250 Cross Então ela tem história Tem, tem muita história O Emerson usou esse carro na Europa Essa moto na Europa nos boxes Depois ela veio para o Brasil Ficou na fazenda E nós saímos para cá E agora ela está a zero quilômetro Quer ver? Vamos ver Deixa eu só falar com os meninos aqui Da Landa Oficina Vamos lá Agora, falar comigo O Yousef Yousef São donos aqui da Legendary Motors Vou começar com você, Yousef O Paulo falou que você literalmente Roubou a moto Como é que você explica isso? Não, na verdade quem furtou a moto foi ele Ele não assume Eu só fui conivente de receber a moto aqui Muito bom Receptação Isso Receptação E o Zeve trocou o número do chassi Para ficar tudo certo Vamos embora? Todo mundo junto Eu trabalho artesanal do Zeve De outros parceiros também O Cid Enfim Que deram o toque final nessa moto Que deixou ela original Como era Quando o Emerson foi presenteado Maravilha Do meu lado aqui também o Zeve Agora eu quero saber Da numeração Zeve, conta pra gente O trabalho que vocês fizeram Porque não é um trabalho De restauração fácil Bom, não teve Essa parte da troca de número Não existiu mesmo, tá? Pra ficar claro Você já foi limpar o seu lado Lógico Foi um trabalho feito do início Desde fazer parte de motor Fazer parte de quadro Pintura de quadro Pintura de kit da moto Tanque, laterais Foi um pouco mais artesanal Porque a moto Quando ela foi presenteada Por Emerson na época Ela teve O Cid Mosca Fez as cores Do capacete do Emerson Na época E a gente teve que fazer Ela exatamente Como ela era Na época Quando ele ganhou Então Tinha poucos relatos Na época De como ela era A gente teve que buscar No fundo do baú O Alan Foi excelente Um parceirão Que fez a parte toda De ilustração da pintura E a gente fez o resto Toda a equipe aqui Fez parte de mecânica Funcionar É uma moto Que não tem peças É uma moto Que todo o comando É inverso das do Brasil Então É um pouco difícil Mas graças a Deus Foi impecado Foi ótimo Estamos falando De que motorização De que equipamento É uma moto De 250 cilindradas De dois tempos Na época É É uma moto Que pesa 94 quilos E ela tem 38 cavalos De força É uma moto Hoje de manhã Nós fizemos um teste Valendo Numa pista de cross E a moto se saiu Como se fosse Uma moto da atualidade Uma moto atual Maravilha Por um piloto de teste Conceituado Então assim É Tudo que ela tem Na época De 74 Ele falou Que pra hoje ainda Ela é competidora Pra hoje ainda Maravilha Então Eu vou pedir pra você Vou falar pro Gui Chegar mais perto Você pode tirar Pra gente ver a cor dela Olha Só um pouquinho Sabe o que acontece Eu posso pedir Pro seu Paulo Fazer isso Deixa eu pedir Pra ele E a gente já volta Com vocês aqui E aí já faz Ele vai pedir pro Paulo A gente já vai mostrar a moto Segura aí No fundo do capacete Um ponto lá fora Instante Tudo vai ser tão rápido Uma vida Pura solidão E a missão Vencer o tempo Tomé Tomé Tomó Tomó Tomé 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 Com muitas histórias e emoções, mais uma vez, Emerson Fittipaldi foi homenageado aqui na capital paulista. E diga-se de passagem, mais uma justa homenagem a essa lenda do automobilismo brasileiro e mundial. De São Paulo, Matheus Furlan para o portal High Speed Brasil. Fórmula V, essa é a verdadeira categoria escola brasileira, dando toda a base para nossos pilotos poderem fazer voos mais altos. Um corpo técnico cheveado por Wilson Fittipaldi, vem aprender e fazer parte dessa família. Informações é Promoracing 11 98 253 0994. Para saber mais sobre a Fórmula V, acesse www.fvee.com.br. RCP Racing, venha visitar nosso showroom. Conheça todos os nossos produtos, macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais. Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo Facebook Ricardo Pinto. Nosso ates é 11 98 259 6173. RCP Racing. Demais ver toda essa emoção aí. Obrigado pelo convite. O PT estava lá, nosso outro cinegrafista, também o Guilherme Sato. E matéria aí feita pelo nosso repórter, o Marteus Fulano, ficou muito boa. Parabéns a todos aí. Agora chegando no finalzinho, vamos agradecer nossos apoiadores. Agradecer as empresas que nos apoiam, começando pela Mitsubishi Motors. Curta a fanpage e acesse o site e conheça os últimos lançamentos da marca. Agradecer também a Escola de Pilotagem Interlagos. Você quer se tornar um piloto? Entre em contato e fale com o Antônio. Agradecer também a PiriDog. Você que precisa de passeio cachorro, rações especiais, hospedagens. Entre em contato com a PiriDog. Agradecer também a High Speed Roast. Você que precisa de hospedagem, desenvolvimento de site, assessoria de imprensa, assessoria de redes sociais. Entre em contato na High Speed Roast. Agradecer também a CSN Informática e Eventos. Você que precisa de alguém para cuidar das redes de tecnologia no seu evento. Ou você, dono de escola que precisa de simuladores. Entre em contato com o Cássio na CSN. Agradecer também o Empório das Letras Interlagos. Se vocês gostam de livros, vinis ou produtos do Mercado Geek, vai lá fazer uma visita lá para o Léo Tacone. Agradecer também a Arte 1. Você que precisa adesivar seu carro, fazer adesivos, fazer camiseta. Entre em contato lá na Arte 1. Agradecer também a Torgs Race. Se você quer começar no automobilismo do jeito fácil e barato, entre em contato com o Barba na Torgs Racing. THR Kart. THR tem disputas dia de semana, final de semana, para novinho, velhinho, gordinho. Entre em contato com o Márcio Simão na THR. Agradecer também a RCP Racing. Macacões novos, usados, mas importados. Jaquetas, luvas, capacete, sapatilhas. Você encontra na RCP Racing. Entre em contato com o Ricardo. Agradecer também a Bordados Bresser 24 Horas. Você que precisa desenvolver camiseta, boné ou qualquer peça de vestuário bordado. Entre em contato com o Luiz Lanna Bordados Bresser 24 Horas. Agradecer também o nosso diretor de imagem, o Guilherme Sato. Você que precisa fotografar ou filmar o seu evento, entre em contato com o Guilherme Sato. Agradecer o site Mena Mão, revista Sport Motors. O site Templo dos Esportes. E o portal High Speed, sempre atualizado com as últimas notícias do automobilismo, motociclismo e mercado das montadoras. Sempre lembrando, curta as nossas fanpages. Todas, por sinal, toda semana temos várias promoções, sorteios aqui. Quem estiver lá já está concorrendo, então vai lá que sempre estará participando aqui. E agora vamos, aliás, e vocês querem nos apoiar? Está aparecendo aí para vocês os nossos contatos? Entre em contato que vamos dar um jeito de melhor atendê-los. Agora vamos voltar para o estúdio. Vamos aí. Esses são os nossos apoiadores. Eu espero que vocês tenham gostado. Chegamos agora ao final. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos. Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o portal High Speed e para a High Speed TV. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Velocidade está no coração da gente. Velocidade está no coração da gente. Velocidade está no coração da gente.